Olá gente, muito bom dia! Hoje é terça-feira, pode chegar, aliás, mês de setembro. Bem-vindo, né? Finalmente o novo mês, o mês das flores, mês da primavera, mês de muitas cores. Aliás, que seja um mês de muitos sabores, sabores especiais na sua vida. E a gente começa, é claro, com o Tudo Pós, que seja um programa emocionante, cheio de informação, de muita diversão para todos vocês. Maria Cândida, muito bom dia para você. Bom dia, porque é o mês da primavera, você viu que eu vim cheia de cores, não é, Rafael? Você vê que eu estou toda, toda, eu estou acordando, gente, 5 horas da manhã, vocês não têm ideia, para fazer exercício físico. Você está vendo, né, Rafael? Estou vendo, estou acompanhando a sua luta diária ali, aliás, o Brasil está acompanhando, né? Projeto Capa de Revista. É, 6 horas da manhã eu já estava fazendo ginástica, é, meu Deus, nem eu estou acreditando em mim, gente. O hashtag Projeto Capa de Revista, Instagram Projeto Capa de Revista. E aí, Rafa, o que a gente vai ter hoje no programa? Olha só, Maria Cândida, muitas pessoas têm animais de estimação em casa, né? É, eu também tenho a minha gatinha lá. Mas sabia que os nossos animais, gato, cachorro, passarinho, eles podem transmitir doenças para nós, para seres humanos? Pois é, esse é um dos assuntos que nós vamos tratar no programa de hoje. E se você tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma situação, tem alguma perguntinha, só mandar o seu recadinho para a gente, 0 operadora 11 944 94 50 23. É, e nós vamos saber qual é o tênis ideal para você andar, para você correr. Eu estou com uns tênis aqui e a gente vai falar sobre tênis. Esse daqui, por exemplo, o doutor Rodrigo Andrade, que é fisioterapeuta, ele vai falar sobre isso. Mas eu já estou vendo que ele é muito fininho, eu tenho igual a esse e dói o pé. Ele vai falar sobre isso, vai falar sobre saltos também, aqui os saltos. E sapatilha, rasteirinha, o que dói, o que não dói, por que que dói, é daqui a pouco. Hoje, nossa mãe, vamos ter a presença do mago das ervas, o André Rezende vai estar com a gente. E hoje, vai trazer para a gente, Maria Cândida, o poder da jaca. Uma fruta, sem dúvida alguma, milagrosa, com grandes poderes fitoterapêuticos, para auxiliar a gente em tudo na vida. Daqui a pouquinho, se fica por dentro do que a jaca é capaz de fazer. A gente está mostrando a receita aí, né gente? Calma aí, né? É, a gente está mostrando a receita. Isso aí é receita. Eu que vou falar isso daí. É um medalhão suíço. Vamos mostrar a imagem? Medalhão suíço grelhado ao alho poró. Olha que delícia. Muito bom. Purê de maçã também. Quem vai fazer essa delícia é a nutricionista Stella Herrmann, que vai dar várias dicas. Os pratos dela são super balanceados sempre. É daqui a pouco aqui no programa. Mas agora a gente confere então a previsão do tempo para esta terça-feira. Vamos saber como está o clima em todo o Brasil. Pode rodar a informação. A semana começou quente em todo o Brasil. Mas nesta terça-feira os ventos mudam de direção com a passagem de uma frente fria entre o sul e o sudeste. A temperatura diminui na região sul. A previsão de chuva durante a madrugada e pela manhã entre Porto Alegre e Santa Maria, que pode chover a qualquer hora na região serrana. A partir da tarde, a chuva também chega a Florianópolis, Curitiba e a Grande São Paulo. E no Grande Rio chove apenas no período da noite. As áreas claras do mapa ainda terão predomínio de sol, muito calor e umidade relativa do ar baixa, em torno de 30%. No litoral da Bahia, de Sergipe e de Alagoas, sobe de fraca a moderada intensidade ao longo do dia. E a chuva deve ser ainda mais frequente entre o oeste do Amazonas e do Acre. A mínima prevista para Porto Alegre é de 13 graus e 14 graus em São Paulo. A máxima prevista para Belo Horizonte é de 33 graus, 30 graus em Brasília e a temperatura pode chegar aos 40 graus em Cuiabá. Tá aí, então, olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, Maria Cândida. Na sequência, a gente vai ter o Mago das Ervas, uma outra resenha de hoje, trazendo para a gente o poder da jaca. Como que a jaca pode auxiliar na nossa saúde, na fitoterapia? Será que dá para fazer chá de jaca? André, dá para fazer chá de jaca, André? Chá não dá para fazer, mas a gente vai descobrir o quê? A jaca é grande, né? Como que você vai fazer o chá? Carne, carne de jaca, carne com jaca. Ah, e essa carne deve ser o dentro, né? Que nem coco, carne do coco. Pode ser, não faça a mínima ideia. Não faça a mínima ideia. Sei lá, a gente vai ter a jaca aí e daqui a pouco a gente vai ver. A gente vai ter também o médico veterinário, o Dr. Marcos Fernandes, para dar um alerta para a nossa saúde. E você sabia que os nossos bichinhos de estimação podem transmitir doenças. É preciso ter cuidados especiais e daqui a pouco a gente fica por dentro, né? De todas essas dicas importantes e você participa, 0 operadora 11 94494 5023. É, daqui a pouco a gente volta. A gente volta.